Como é que ela é assim, ó Estou aqui Estou aqui em check-in Gente Vou puxar pra vocês o helicóptero Um dos helicópteros Que está em manutenção aqui embaixo Então O helicóptero, tá? Esse daqui Esse daqui Muito top Aciar um pouquinho com o maridão, né, galera? E aí 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 E aí